Não espero nada deste mundo Pois o meu galardão preparado está As riquezas mais belas já ganhei Foi Jesus que veio pra me salvar E tu por que não quer esta riqueza Que Jesus vem hoje pra dar Não perca tempo, não demore Mas venha hoje Antes da porta da graça se fechar Tu não sabes o caminho onde andas E por que não quer saber de Jesus Pois foi Ele que foi até o gol E por que não quer esta riqueza Que Jesus vem hoje pra dar Não perca tempo, não demore Mas venha hoje Antes da porta da graça se fechar Antes da porta da graça se fechar